Ai, ai, tô achando que é a última vez que a gente vai estar sentadinho aqui. Como? Eu acho. Olha que gato, gente, que luz boa. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso Cafofo Novo é a gente providenciar uma luz igual, porque essa luz é muito boa. Onde que a gente começa esse vídeo? Eu quero começar com uma frase. Fala, fala. Uma frase da nossa roteirista, Cristina Maia. Desculpa, agora é roteirista. Contra a regra. Esqueceu que a vida é movimento? Ela fala isso, mas ela esquece disso. Ela fala isso pra mim, mas eu também esqueço disso. A não ser que o movimento seja na nossa vida mesmo, né? Esse vídeo é pra compartilhar com vocês o movimento que tá rolando por aqui. A nossa vida se movimentou, o canal também vai se movimentar. Você vai descobrir quais são esses movimentos ao longo desse vídeo. O primeiro deles é a inauguração, de fato, da playlist Verso e Prosa. A gente chegou à conclusão de que a gente quer mostrar coisas inspiradoras também, mas a gente também quer falar. E essa é a proposta do nome, Casa em Verso e Prosa. Verso e Prosa é sobre o que tá rolando na vida, sobre o que passa na cabeça, é trocar com vocês. Porque a gente acredita muito que essa troca ajuda a gente a evoluir, pensar diferente, enfim. Verso e Prosa é com esse propósito. Então, se você caiu nesse vídeo buscando uma dica de decoração, de como se colocar na casa, pode pular pro próximo, que você não vai encontrar isso, pelo menos nesse aqui não. A gente chegou à conclusão de que a gente quer ficar mais efetivamente aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Eu vi uma mexendo na boca e ela vai falar alguma coisa. Eu me perdi. Eu percebi. Aí ele coloca com o pivinho. É sempre assim. O Dani disse, né, que a gente quer ficar de fato mais aqui no canal, é que o Casa em Verso e Prosa é um processo, né, que começou aqui nesse capofo, debaixo desse telhado, num momento de muita mudança na minha vida. E a gente tá sentindo qual vai ser o conteúdo que a gente vai trazer pra cá, onde a gente pode mostrar o nosso conteúdo. E a gente acabou de vir de uma experiência de levar o Casa pra TV, com as Casas Inspiradoras, que a gente queria muito compartilhar com vocês aqui esses vídeos, mas a gente não pode, então tem que ir lá pro Globoclay pra assistir tudo. Gostaria muito que vocês fossem. Nessa temporada, a gente trabalhou uma temática muito forte, embora a gente mostre casas totalmente diferentes umas das outras, né, a gente trabalhou muito a temática da mudança, do movimento da vida. A ideia do movimento, que a gente fala no Casa na TV, era relacionado ao movimento que cada personagem estava na sua vida. Uma família muito jovem, com 30 anos, começando a vida. Morando numa casa sobre rodas. Um personagem que já teve uma vida enorme como companheira, que infelizmente faleceu há pouco tempo, e ele tava se reconstruindo, e a casa foi um acolhimento pra ele nesse momento. Uma outra, que tá com os filhos indo pra faculdade agora, né? A Roberta, né? E recebe muitos amigos. Ninho vazio. É. Tem o outro casal que tá curtindo todo o sonho que eles plantaram ao longo da vida. Idealizaram. Então são vários movimentos das vidas desses personagens, a vida das pessoas, né? A gente quis fazer muito essas analogias. Já percebeu que esse primeiro vídeo do Prosa é sobre movimentos da vida, né? Olha só o que a gente falou nessa temporada. É mais ou menos esse o pensamento, né? É, e a vida acontece no agora, né? Se você ficar lá no futuro, você não vai viver sua casa no presente. E esqueceu que a vida é movimento? E pode até ser que esse movimento venha com um certo desconforto. Porque vem. Mas se você parar pra observar esse movimento, você vai aprender muito com ele. A gente tava falando desses movimentos que surgem na vida da gente, que mudam e que às vezes parece que a gente tá dentro dele e não tá conseguindo respirar, né? Mas que são necessários. Então eu falo até, para! Você vai aprender muito com esse movimento. É. Amigo, para! Você vai aprender muito com esse movimento. Mas você sabe que a gente só percebe exatamente o que essa história tá querendo dizer quando aquilo te toca pessoalmente. Eu, por exemplo, só fui entender exatamente o que a Cris tava dizendo nos roteiros do programa que eu também falava quando eu me vi no meio desse movimento que a vida impôs, que a vida trouxe pra mim, né? Por que que o Dani tá falando isso? É a notícia que a gente veio trazer e compartilhar com vocês agora. Que o Casa Inverse Prosa, que começou neste lugar, vai mudar de lugar. É. Infelizmente eu vou ter que sair daqui. É um lugar que é alugado e a gente fez tudo como se fosse nosso mesmo. Sabia que isso poderia acontecer um dia, mas quando chega é diferente, né? Na verdade, o sofrimento causado por esse movimento não é nem com relação ao material. Porque tudo isso que tá aqui a gente vai conseguir levar pra outro lugar. E a gente vai levar porque isso tá na gente. O paraíso que eu montei aqui, uma seguidora do nosso canal mesmo disse isso numa postagem que a gente fez no Instagram. Esse paraíso tá aqui, né? Eu vou levar esse paraíso junto. Aqui, nesse lugar, começou muita coisa. Não foi só o Casa Inverse Prosa que começou. Começou essa minha interação com a natureza. Meu desejo como paisagista sempre foi recriar um ambiente que fosse o mais próximo do natural pra fazer a natureza realmente se sentir em casa. E acontecer, né? E até então eu criava coisas pras pessoas. Sim. E isso é diferente. Eu não acompanhava o dia a dia, apesar do contexto ser o mesmo, né? E aqui eu pude presenciar os passarinhos chegando aos poucos. Eu pude presenciar o lago fazendo parte desse ecossistema aqui da região. Todo mundo vem. Todo mundo. Todos os passarinhos, né? Sabiá, Saíra. A história do Pitiquinho. A história do Pitiquinho foi linda. E não existiria se eu não estivesse nesse lugar. Se você quiser saber qual a história do Pitiquinho, dá um pulo lá no nosso Instagram. Porque o Dani narrou muito isso lá na época. Foram seis meses de convivência com o Beija-Flor que ele ajudou a resgatar aqui no jardim, né? E criou uma relação com ele lindíssima. Tá lá no Instagram. Se você não tá lá ainda com a gente, por favor. Tem um Sabiá que vem aqui, que ele me apresentou outro dia, porque ele é destes. Tem vitíligo. E assim, caraca, eu não acredito que sempre vem os mesmos passos. Você observa. Ele sente porque ele não vai conseguir colocar eles numa gaiola e levar pra onde ele vai, entendeu? É um momento de introspecção. Principalmente pro Dani. Porque é uma mudança muito grande na vida dele. E eu como sou muito próxima. E como vocês também são próximos. Porque a gente tá sempre aqui nesse capô. Todo mundo tem carinho por esse lugar também. Todo mundo vai entrar nesse movimento. Entendeu? Vai entrar nesse movimento. Vamos levantar o astral desse vídeo pra contar pra vocês que esse movimento que vai acontecer por aqui vai ser registrado. Porque é muito importante nas nossas vidas. Não fiquem tristes. Não, não. Não fiquem tristes. Porque tudo isso aqui vai pra lá. Finalmente vocês vão descobrir como é que o Dani monta esse lago. É verdade. Porque agora eu vou lá. Na hora que a gente estiver montando lá no outro lugar que vai ficar lindo, maravilhoso. A gente vai acompanhar passo a passo na montagem do lago. Exato. Isso aqui tudo sendo levado pra lá. E se você tá chegando agora e não conhece esse lugar, a gente tem vídeos aqui. A gente vai deixar os cards pra você ver como é o nosso jardim. Como é a minha casinha. A Cris fez uma visita aqui também. Como isso foi nascendo junto comigo aqui, né? A gente foi criando essa relação que não existia. E essa websérie vai acabar mostrando pra vocês como a gente vai transportar tudo isso pra esse novo lugar. Olha essa frase. Já pensou levar o seu lugar pra qualquer lugar? Não vai acabar seu lugar, meu amigo. Não vai acabar nosso lugar, gente. Eles vão pra outro lugar. E quem sabe, meu Sabiá... Te segue. Me segue. É bom de olfato, passarinho? Acho que não. Mas você vai fazer os novos amigos. Eu sei... Só pra explicar o porquê que eu fico triste por esse movimento. Porque esse laguinho veio repor uma coisa que não existe mais, né? Passarinhos não tem água fresca, corrente, o tempo inteiro. E a gente criou isso daqui. E a gente vê o quanto eles interagem. Eles vêm de manhã tomar banho. Eles vêm tomar água o tempo inteiro. Eles vêm comer meus peixes. Eles, no caso, os bentivis, não o Sabiá. Então, assim... Do dia pra noite, isso daqui não vai existir mais. Então, isso... O sofrimento tá aí. Só aí. Porque o resto é movimento. E esse movimento... É aprendizado. A gente tá preparado pra aprender bastante com ele. Mas vambora. Não é um dia que a gente surta de vez em quando não, porque a gente surta também, tá? Essas pessoas doces, felizes, evoluídas, serenas... Pra chegar nesse vídeo... Pra chegar nesse vídeo, a gente levou pelo menos umas três semanas. A Cris falava pra mim, Dani, vamos gravar o vídeo pra falar do Cafofo? Eu não tô preparado. Eu tô falando com vocês hoje, aqui, porque isso já entrou em mim. Agora eu consigo falar sobre isso. Mas se eu fosse falar há duas semanas atrás, eu estaria aqui chorando. E quando a gente deixa fluir, descobre que não precisa estar perfeito pra ser realmente bom. E passa a enxergar o belo no inacabado. E aceitar que nada é permanente, né? A gente desistiu nessa temática, né? Quem mandou? A culpa foi sua que eu tô nesse movimento agora. De tanto que a gente falou em movimento no programa. Pior que foi mesmo. Por que vocês vêm com isso ali? Sabe o que é mais curioso nessa história? Tudo isso aconteceu na cabeça da Cris, inicialmente. O programa tava aí, na sua cabeça. Roteiro, etc, etc. Nem ela, nem eu, estávamos pessoalmente nesse movimento. E agora acaba de terminar o programa no último episódio do programa. Na verdade, eu acho que ali eu falava muito do movimento que a minha vida iniciou um tempo atrás. Sim. Mas de uma forma já distante e equilibrada. Tipo assim, olha, a vida faz movimento, a minha se movimentou e tá tudo certo. Tô aqui inteira. Sim. Bem em cima do salto, assim. Eu acho que eu escrevi esse roteiro bem em cima do salto. Aí eu esqueci que a vida pode se movimentar de novo, entendeu? E te tirar de salto. Foi bem isso que aconteceu. E eu que não tava nem pensando no movimento aqui, pego mais de surpresa ainda. Pra vocês terem uma ideia, no último episódio do programa, eu e o Rodrigo choramos aqui. Porque a gente falou pra gente. O que eu e a Cris falamos no último episódio do programa, no encerramento da temporada, a gente falou pra mim e pro Rodrigo, pra esse nosso momento. Chega até nós o que tiver que chegar, por caminhos diversos e no tempo que tem que ser, né? A gente termina essa temporada desejando que a gente tenha conseguido de alguma forma te inspirar a se conectar com você mesmo e com as coisas simples da vida. Se respeitando e entendendo que nada é permanente. Nem nós, nem as situações, nem as nossas casas. A vida é movimento, lembra? Até. Na hora que você gravou, você tava repetindo um texto. Sim, sim. E eu não tava nesse movimento pra mim também, né? Agora você tava assistindo, colocando dentro de você aquelas palavras. A gente se colocou no lugar de vocês, como espectadores também, né? É, quando falam que se identificam, que tocamos de alguma forma. Por isso que a gente também quer resgatar essa playlist prosa. Porque muita gente, nos vídeos que eu falo da minha demissão, fala Nossa, você falou pra mim. Muita gente. Muito obrigada. E é esse o intuito da gente trazer essa playlist sobre o verso e prosa com vocês. Pra gente trocar. Porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, vocês acrescentam outras nos comentários. Que ajudam a gente também. Exatamente. Porque é uma relação, né? É uma via de mão dupla. Então vocês também ajudam muito a gente. Então esse vídeo é pra uma série de coisas. Vamos recapitular, pra ninguém se perder aqui nessa bagaça. É, pra iniciar a playlist de verso e prosa. Pra gente falar mais sobre as coisas da vida. É pra iniciar a websérie. Aliás, ajudem a gente. Ajuda. Põe aqui no comentário. Como vai ser o nome dessa websérie, dessa mudança, desse movimento que a gente tá fazendo aqui, de levar minha casa pra um outro lugar. O terceiro, você só vai saber se você chegar até o final desse vídeo, porque eu não vou contar agora não. Tá? Precisamos respeitar os movimentos, fechar ciclos e iniciar outros. Entendeu? Precisamos respeitar os movimentos, fechar ciclos e iniciar outros. Acabou de falar. Gente, acho que eu vou fazer palestras, eu te ajudo. Né? Né? Mas é muito curioso isso. E só essa playlist pode trazer isso pra gente também. Porque tem muitas coisas que a gente bate papo entre a gente e a gente acha que a gente tá se ajudando quando eu ouço a Cris, quando a Cris me ouve. Pra olhar sobre um outro ângulo. Exatamente. E o fato da gente fazer isso aqui, trazer essa história com um exemplo de como a gente também tá reagindo, né? Tá lidando. Pra você ver que também é normal quando você fica, né? Pegado. Surtado. Surtado. Eu tô com medo de falar de novo que a vida é movimento. Mas só tá constatando. Na verdade, você não tá trazendo movimento se você fala. É uma constatação. Mesmo que você não queira, a vida é movimento. Se você ficou com curiosidade de saber como é que foi essa segunda temporada do Caso na TV, que tá uma delícia, não só por conta das aberturas filosóficas, mas por conta das histórias gostosas que a gente trouxe. Pessoas lindas. Pessoas maravilhosas. Tem que entrar no Globoplay. Dá uma busca lá. Casa em Verso e Prosa. Não precisa ser assinante. Não precisa ser assinante. Cadastrar. É gratuito. Você não paga nada. E você assistir essa temporada que tá linda, super enriquecedora. Depois volta aqui e conta pra gente se você viu. E conta pra gente também se você gostou dessa história de a gente inaugurar a playlist Verso e Prosa. Se você gostou e vai acompanhar com a gente a websérie. E existe um outro movimento que essa temporada na TV trouxe pra gente também, não só na vida do Dani, que é de se conscientizar de cada vez mais estar aqui no Youtube. É a nossa casa e onde a gente tem um contato mais próximo com vocês. Só que pra gente estar aqui, de fato, a gente precisa também da ajuda de vocês que gostam de estar aqui com a gente e querem a gente aqui mais. Então a gente precisa que vocês ajudem a compartilhar esse canal pra ele ganhar força. Porque por melhor conteúdo que a gente tenha, vou ser muito sincera com vocês, a gente só atrai marcas que ajudem a gente a manter esse canal pra gente continuar produzindo. Sabe aquele negócio do ciclo? A gente precisa de seguidores. A gente precisa de seguidores porque, infelizmente, neste mundo, ainda é uma questão de números. Exatamente. E os nossos números não são tão expressivos assim pra que a gente se torne atrativos pras marcas. Se vocês descobrissem o quanto bom que a gente é de conteúdo, né? Não precisava nem ligar pra números. E modestos, né? É. É claro que a gente quer esse volume pra que a gente possa ser entregue pra mais pessoas e a gente conta com a ajuda de vocês. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo e não se inscreve. 80%. É muita gente, é muita gente. A gente tá com 85 mil seguidores. Neste momento. Neste momento. A gente precisa chegar muito rápido a um milhão. Um milhão também, claro. Vamos começar com 100 mil. Vamos começar com 100 mil. A gente conta com a ajuda de vocês. A gente precisa chegar nesse 100 mil logo pra que a gente seja mais entregue ainda. Então, chegou a hora da surpresa que eu vou contar pra vocês. Lembra do final do vídeo? Você que chegou daqui? Lembra do movimento? A gente vai enfiar vocês no nosso movimento. É. Com a websérie, com essa nova playlist. E a gente se comprometeu num tempo lá atrás, num outro vídeo. Eu vou deixar aqui o card pra você ver que a gente já falou isso há um tempo. Quando a gente tava com... Vocês nem cumpram, gente. É verdade. Quando a gente tava com mil seguidores. Não, não. Não é esse vídeo, amigo. É aquele que a gente fez na casa da Fernanda. Então, o que que acontece? Quando a gente chegar nos 100 mil inscritos nesse canal. Foi uma marca. Por que 100 mil? Não é só por causa da placa do YouTube que os meninos tão loucos pra ter em casa, não. É também. Porque eles tão pressionando a mãe que eles querem essa placa. Ai, do dane-se querer pleitear essa placa comigo. Eu não tenho nem como conversar com eles. Você pode ficar um pouquinho na minha casa também? A gente se empresta. A gente tira a foto com a placa do YouTube. É. É uma meta que a gente estabeleceu. A gente queria muito atingir essa meta. Eu até juro desse ano. Falta pouco, vai. 15 mil. Opa. Quando a gente chegar na marca dos 100 mil inscritos, qual que é a ideia da gente? Levar um pouco do Casa Inverso de Prosa pra sua casa também. Na verdade, ela vai querer se intrometer aí na sua casa. A verdade é essa. Porque a Cristina Maia é dessas. É quase isso. E eu vou no fluxo. É, se você quiser, se você curtir, né? Aí você manda uma foto pra gente. De um ambiente aí da sua casa que tá precisando dar uma repaginada. A gente dá as nossas sugestões. E aí a gente vai trabalhar melhor essa proposta. Se vai ser uma casa por mês. Enfim. Primeiro que você ajude a gente. Isso vai depender de vocês. O quanto vocês vão ajudar. Se cada um dos nossos seguidores, 85 mil seguidores, mandarem pra dois amigos e falar... Convencerem, né? Convencerem. Não é só mandar. Falar assim, gente, eles precisam. Eles são legazinhos. Eles são muito legais. Eles querem trazer um conteúdo legal pra gente. Etc. 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 Que aí é o seu poder de convencimento. Né? É. A gente vai... Bombar. Ah, outra coisa que eu ia propor. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu falar com você primeiro. As surpresas não terminam por aqui. Vou falar essa outra. Tá. Porque você já falou demais. Tá falando antes? No programa da TV, os personagens do programa ganhavam uma pecinha de cerâmica feita pela Cris. Tem um vídeo aqui que ela visitou a casa da Darlene, que é a ceramista, onde ela fazia a aula. E aí ela aproveitou e fez um link com tudo, porque ela é ótima em fazer links. E a gente deu essas pecinhas de cerâmica feitas pela Cris. Eu falo que são pílulas de prosa, né? Porque cada peça de cerâmica tem uma palavra, né? Sim. Que tem a ver com aquela casa, com aqueles personagens. Sim. Então, a gente quer também presentear vocês com essas pecinhas. Quem aí vai querer uma pecinha de cerâmica feita por essas mãozinhas de fada? Às vezes de bruxa. Eu sabia, gente. Ela só gosta de elogios. Você não pode falar nada pra ela. É, só que é o seguinte, a gente vai bolar essa campanha. No próximo vídeo a gente vai trazer mais detalhes dela aqui pra vocês, porque a gente teve a ideia agora, nesse momento. Mas vai rolar lá pelo Instagram. Então você trata já de se inscrever lá no nosso Instagram, seguir a gente lá. Ai, Cris, não tenho Instagram. Baixa, que é de graça, não vai ter nenhum problema. Segue a gente lá também. Faz um Instagramzinho pra seguir a gente lá. Aliás, e no Instagram a gente tem conteúdo exclusivo. Então, por favor, migrem também pro nosso Instagram, porque a promoção da pecinha de cerâmica lá no Instagram. Mas já pode ir indo pra lá, que lá você vai saber mais facilmente. Tá bom? É isso. Vamos iniciar a mudança por aqui. Não é? Vamos. Tudo que a gente for fazendo aqui, porque eu vou estar muito presente com o Dani nesse processo, já mostrando pra vocês. E se você quiser ajudar a gente a decidir o nome dessa nova websérie que a gente vai inaugurar aqui, coloca aqui embaixo sua sugestão. É isso. Participa com a gente, tá? A gente vai abrir essa possibilidade de vocês estarem mais presentes nos nossos vídeos. Inclusive com sugestões do que vocês querem ver a gente falando, sobre que tipo de assunto. Vamos falar de política? Não. Vai dar sabor. Droga. Ainda mais esse ano. Eu acho muito importante. Para onde devo te levar? Para quando fica de chegar?